O que houve, senhora? Como se a guerra não fosse o suficiente, senhor. Estou perdendo minhas galinhas. Como devo viver, hein? Conseguiu ver bem os ladrões? Que ladrões? São monstros que estão pegando minhas galinhas. Um ladrão ordinário eu consigo apanhar, mas bestas? O que eu deveria fazer? Eu posso te ajudar. Não de graça. Mas você está com a idade avançada, então não pedirei muito. Besteira? Não pedirei muito, ele diz. Mas pedirá meu fígado no fim. Bom, ninguém mais apareceu por aqui pra me ajudar? Minhas galinhas começaram a desaparecer na última semana. Sempre uma por vez, as malditas. Uma por vez? Interessante. Monstros deixaram alguma marca? Sim, pegadas de lobos, mas... estranhas. Como se os lobos andassem nas patas traseiras. E não seja como aquele sabichão Yosip de Guarida de Baixo. Me fala que eu estou enganada, mas poucos conhecem rastros de besta como eu. Meus homens eram os melhores caçadores em quilômetros. Entendo. Eu ainda gostaria de examinar as pegadas com meus olhos. Pegadas de lobo mesmo. Mas algo está errado. Pegadas pequenas. Interessante. Cuidado, Peter! Ele tem uma espada! Um soldado! Ele não vai pegar a gente vivo. Não vou te machucar. Então por que está aqui? O capitão com bigode preto te enviou? Não sei de nenhum, capitão. Segui as pegadas do monstro ladrão de galinhas até aqui. Você está muito preocupado com algumas galinhas magras. A velha não gosta muito delas de qualquer forma. Ela estava sempre gritando com elas. E ela parece uma bruxa. Por que estão no bosque? Onde estão seus pais? Soldados! Pegaram eles! Estavam cruzando um rio, mas eles viram a gente. Corremos, mas mamãe e papai tinham malas. Falaram para fugirmos. Viveram sozinhos no bosque desde então? Sim! Encontramos um monte de coisas, roubamos outras, mas nos viramos bem. De onde as pegadas de lobo vêm? Pai uma vez caçou um lobo. Deu uma pata para cada um para dar sorte. Amarramos elas nos sapatos. Por que lobos roubam galinhas, certo? Claro, mas normalmente não uma por vez. Vocês sobrevivem roubando dos outros. Isso não vai acabar bem. Deveriam pedir ajuda para alguém. Quem ajudaria a gente? Quem cuidaria? Quando estivermos com todas as galinhas, vamos entrar mais fundo no bosque. Peter diz que vamos caçar, vestir peles de animais, montar uma tenda usando folhas. E nunca mais crescer. A última parte é mais provável. Boa sorte, eu acho. E cuidem um do outro. Oh, bruxo, o que foi? Encontrei um grupo de moleques no bosque. Eles que estavam roubando suas galinhas. Ah, moleques, hein? Estavam montando nas costas de lobos. Nunca houve lobo algum aqui. Os moleques são apenas... espertos. Se eles tiverem alguma coisa na cachola, agora vão passar a ficar longe do meu galinheiro. Adote-os. Dê uma casa para eles. Então não vão mais roubar de você. Claro, mas eu vou estar alimentando os bichinhos. Não ganho nada disso. Mas... Acho que vou pensar sobre isso. Que a gente... ... Obrigado por assistir.